Jeová mostrou o amor Mandou um Redentor Pois vida eterna deseja nos dar Seu Filho se entregou A todos nós comprou Qual pão dos céus Ele vai nos salvar Jesus a Deus orou Ao Pai santificou Falou do reino que logo virá Em sua oração Pediu também o Pai E como ele devemos orar O Pai santificou O Pai santificou O Pai santificou O Pai santificou e